Música 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 Quando por dentro eu sei que chora Sabes de mim Eu sou aquele que se esconda Sabe de mim sem saber onde Vamos fazer o que ainda não foi feito Sabes de mim Mesmo que chova no frão Queres dizer sim, mas dizes não Vamos fazer o que ainda não foi feito Eu sou mais do que te invente Tu és o mundo todo o seu bem E devo estar tudo Com o tanto a vida Com o que ainda não foi feito Com ojo é o que ainda não foi feito Somos hoje a vida toda E eu sou do som A gente não sai por essa rua As vozes que te chamam e que tu na tua Esse teu corpo é o teu corpo, é o teu jeito Vamos fazer o que ainda vou fazer Sabes quem sou, para onde vou A vida empurra, não me lembro As portas que se fecham, eu a minha A tua sombra é o lugar para o meu leito Vamos fazer o que ainda não foi feito Primeiro, só mais um pouquinho Tu és um mundo como um estreito E temos tanto a contar E vai esta noite Ou seja, a gente já fica Sou como a lixa que demora A manhã não vai ser luta a mão Vem-se na estrada Toda vamos ser nada Somos um todo perfeito Tu és inteira e o desfeito Vamos fazer um pouquinho novo feito Vem-se na estrada Vem-se na estrada